Oi gente, eu sou o Felipe. Eu sou a Jane. Nós somos o Te Levo na Mala. Como vocês já sabem, nós estamos morando na Espanha. A Jane tá grávida, né? Nossa bebezinha tá chegando aqui, a Bela. E a gente tá aqui montando agora uma cômoda, né? Sim. A gente comprou alguns móveis, porque todas as casas que a gente loca aqui, geralmente, tem móveis, né? E a gente comprou algumas coisinhas pra ela, que é uma cômoda... Isso é um problema, tá, pessoal? A maioria das casas na Europa que você aluga, ela já vem imobiliada. Isso é um saco, porque esse apartamento aqui é muito bom, muito grande, só que eles já vêm filhos de móveis. São móveis antigos, porque a senhora que morava aqui, pra vocês terem uma ideia, ela já tá morando num asilo, mas os irmãos não querem vender o apartamento. Então, basicamente, tudo que ela tinha aqui dentro continua. Enquanto a senhora não falecer, eles não vão se desfazer do imóvel e tudo que ela tem, tem que permanecer aqui dentro. A gente tá aqui tentando montar. É o móvel do Ikea, acho que essa cômoda aqui e o guarda-roupa que tá ali atrás, eles custaram um total de 200 e poucos euros, né? Não lembro, a gente coloca pra mostrar pra vocês. Foi, 200 e pouquinho e ele é mais barato justamente por isso, porque você mesmo monta. Tem um manual aqui, a gente tá tentando seguir. Eu não sou muito bom de manual, tá? Eu gosto de fazer, só que agora eu entendi mais ou menos que ele vem um passo a passo. Vou mostrar pra vocês. Eu só comprei esse daqui, pessoal, porque eu tenho uma mesa de escritório que eu comprei lá, bem pequenininha, por sinal, achei que era maior, mas eu montei sozinho em casa. E aqui, ó, vem colocando os passos que você tem que seguir. A gente já tá no quinto passo de 68, então falta bem pouquinho. A gente vai gravar um pouquinho mais ou menos da montagem e depois a gente finaliza o vídeo contando pra vocês como está sendo. Essa experiência, né, de ser pai fora do Brasil, a gente tá aqui na Europa, a gente foi ontem, conhecemos o paritório. O paritório, pra quem não sabe, é o local onde a Jane vai ficar em trabalho de parto até chegar no momento do bebê nascer e tá sendo tudo muito emocionante, né? E assim, agora, tipo, tá chegando o próximo, né? A gente tá finalizando aqui uma semana e meia, o segundo trimestre, já vou entrar no sétimo e no último trimestre. Então, assim, a gente tentou adiar, né, amor? A gente vai adiando essas coisas, mas tem que montar logo. A gente não ia montar porque a gente ia se mudar dessa casa, só que tá muito difícil encontrar casa pra alugar, principalmente com a questão do Airbnb, né? Todo mundo que tem uma casa quer alugar o quarto por dia porque ele ganha muito mais e ultimamente subiu muito o valor dos aluguéis aqui. Tá uma instabilidade muito grande aqui na Europa. Acho que em alguns países mais do que em outros aqui na Espanha é um desses lugares, pela questão política, né? Agora em julho vai ter as eleições, domingo já, né? Então, tipo assim, tá tudo muito instável. A gente não sabe como estão sendo as coisas ou como vai ser daqui pra frente, mas a gente tá aqui firme e forte. Vamos terminar de montar isso aqui que a minha praça tá doendo. Aqui o papai tá montando a cômoda. A gente comprou, como ele falou, a cômoda. E tem um guarda-roupa aqui atrás, de duas portas. A Bela vai ficar no quarto com a gente. A gente tem aqui no apartamento mais um quarto de visita. Só que a gente é, né, amor? A gente é pais de primeira viagem. Eu não tenho coragem de deixar ela sozinha e eu quero o mais perto de mim possível pra gente, né, dengar muito. Pessoal, pra quem tá vindo pra Europa, é legal falar sobre essa loja aqui, o Ikea. A Ikea. Acho que muitos de vocês que também talvez já conheçam. É uma loja sueca que vende móveis assim... Faça você mesmo, né? É, você compra tudo, eles te mandam nas caixas montadas, tem um manual e vale a pena pela quantidade de coisas que eles têm oferecido. Tem coisas muito boas por preços bem acessíveis. Então, pra quem tá chegando agora e vai pegar, sei lá, vai alocar um quarto, uma habitação, vai gastar aí 200, 300 euros no aluguel e você não tem nada. Se você tiver condições de comprar algumas coisas pelo Ikea, você já vai ter bastante. Consegue imobiliar bem, né? Inclusive, né, gente... Todas as lojas, né, espalhadas pela Espanha, elas fecharam. Agora só existe loja em Valência, uma loja física, uma em Madrid e uma outra em outro lugar que eu não sei onde é que fica. O restante delas ficam todas agora em shopping, são tipo uma salinha. Você entra, é tudo pelo computador. É, compra online, é como se você estivesse comprando em casa. Mas é tudo pelo computador em casa, né? Você entra num site e compra. É, e assim, gente, essa cômoda, por exemplo, vem em duas caixas. Daí eles mandam com a caixa número 1, caixa número 2. Então, eles mandam um passo a passo. Você primeiro monta a caixa 1, depois a caixa 2. Se você quiser pagar pelo serviço de montagem, você paga. Mas é 60, 70 euros, que não compensa. Se você pagou aí 120 num, né, amor, num móvel pra pagar 60 a pessoa montar, sendo que você tem essa facilidade de você mesmo montar, super compensa. Então, aqui vai ser o quartinho, aqui vai ser o cantinho que ela vai ficar, né? O bercinho dela, eu já lavei. Tá ali a estrutura de ferro, já colocamos pra lavar. Já guardei também. Aqui tá a Sofia. Vai ficar meio apertadinho, porque a nossa cama tá aqui, o guarda-roupa já tá bem aqui grudado. Aqui do lado vai o guarda-roupinha dela. Mas é isso, né, amor? Eu acho que no Brasil tem quarto muito menor, que a gente fazia milagre lá quando a gente alugava a casa. Mas é isso, a gente vai montando, mostrando passo a passo. E daqui a pouco eu volto e mostro mais pra vocês. Pessoal, agora ele tá finalizando a parte de colocar a parte das gavetas, né? Que é aquela que ele começou montando, é as laterais da cômoda. A caixa, pessoal, vem numerada. Tem caixa 1, caixa 2. E aqui vem o manual só da caixa 1. Dentro da caixa 2 tem outro manual. E a caixa 1 seria o quê? O caixote, né, vida? São as laterais. Você vai montar toda a parte lateral. Como se fosse o esqueleto, né? Como se fosse o esqueleto da... Não vai fechar tudo, vai faltar só a parte da frente. Daqui a pouco eu volto a mostrar mais pra vocês o feixe dessa história. Galera, a primeira parte já tá quase pronta. Enquanto eu arrumo, eu tô assistindo Big Bang Theory. E aqui está a nossa cômoda, né? Acho que agora falta só encaixar aquela parte, virar o móvel do jeito certo e colocar as gavetas, tá? Então, vamos continuar e ver como é que a gente termina. Até agora já foi quase uma hora e meia. E por incrível que pareça, está sendo muito mais rápido do que quando eu montei a minha mesa. Eu demorei quase três horas pra montar a mesa. E a gente não conseguiu seguir o passo a passo pelo... Pelo mapinha, porque tava tudo muito parecido. Aqui tá tudo muito de boa, porque é bem diferente as peças, né? São bem diferentes as peças. Então fica muito mais fácil. Pessoal, já tá praticamente tudo montado. Opa! Esse é o tampão, né, vida? Aqui em cima. Fizeram errado, é que ali também tem um buraquinho. Hã. Agora é só uma questão de encaixe. E a caixa 1 terminou, né, amor? Alguma coisa. Como assim? É tudo bem certinho, né, amor? Se você montar certinho, encaixa tudo perfeito. Foi assim com a mesa do escritório, agora com... Gente, e é muito bom, gente. Por mais que... Ó, não é uma madeira muito fina. Isso aqui, pessoal, é um MDF de aproximadamente uns oito milímetros. E não vem nenhuma peça machucada, né, amor? Veio tudo bem... Interesse. É um móvel de seiscentos reais, né, pessoal? Então é pra ser um móvel bom. Só que não vai ficar perfeito. Você pode perceber que ficou com o jogo, por exemplo. E não é porque montou errado, porque montou tudo certinho. Será que não é o piso? Não tem alguma coisa pra colocar debaixo do pezinho? Já tá, já. Já colocou? Eu acho que talvez é uma coisa de regular embaixo, né? Você coloca os outros ali, ele pesa mais, porque agora tá muito solto, né? Então tá, vamos abrir a caixa 2 agora, que é a parte final, que são as gavetas. E depois a gente mostra pronto pra vocês. É bem legal o sistema deles aqui, porque ele tem um parafuso com uma presilha dupla. Cadê, bebê? Tem que pegar. Vem tudo no saquinho separado, pessoal. Tem um tempo que sobrou, foi isso daqui. Então esse aí é o final. Esses quatro aqui são os últimos. Esse aqui a gente coloca no parafuso, dá a volta e ele trava, então a tampa não sai mais. Que legal. Mas é isso aí, quando a gente abrir a caixa 2, a gente volta e mostra pra vocês. Gente, eu montei a gaveta, aí depois eu terminei, vi que tinha montado errado, tive que desmontar e montar de novo. Por isso é importante, que você tenha tempo sobrante pra fazer isso. E, assim, o manual vem bem auto-explicativo, né? Porém, gente, tem detalhe que você só vai saber depois que estiver pronto. Por exemplo, aquelas partes de dentro ali, ó, não veio direcionado no manual que tinha a parte esquerda e direita. O Felipe colocou a direita tudo na esquerda e o contrário, né? Eu coloquei a minha lógica tudo pra baixo, depois eu vi que a minha lógica tá totalmente errada. Depois ele foi e tirou tudo de novo. Só que ele só desmontou os ferrinhos aí aqui na gaveta, ele teve que refazer, porque ele tinha colocado uma parte errada. Mas é isso, ele já montou a primeira gaveta. Tá finalizando. Tá se mexendo, né? Falta mais duas pra ele montar. Acômoda finalizada, pessoal. Deu um trabalhinho, foram duas horas aí montando, mas consegui fazer. A Jenny me ajudou um pouquinho, passando alguns parafusos. E tá aí. Essa é uma acômoda, pessoal, no estilo fácil, você mesmo. Compramos no IKEA, montamos. Não é nada muito... Mas é linda. Mas funciona. Bem melhor que aquelas nossas casas que variam lá, que você ia pagar uns 800 reais no Brasil e queria ter essa qualidade. Não chega, Sousa, a gente fala muito. A gente vai ter que colocar um cálcio naquele cantinho, porque ela ficou assim meio bamba. E não é pela montagem, eu acho que algum pezinho veio... Menor, né? Veio zoado. Mas é bonitinho, tá aqui. A gente vai trocar depois aqui os puxadores por coraçõezinhos rosas. Aqui em cima vai ficar a... A banheira. A banheirinha da bela. E esse aqui vai ser o cantinho dela. Quando tiver tudo pronto, a gente mostra pra vocês. O próximo vídeo vai ser montando aquele guarda-roupas ali. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curte o nosso vídeo. Comenta, compartilha, ajuda a gente a crescer. Gente, minha mãe outro dia fez uma coisa bem legal. Ela foi lá e copiou o link dos nossos vídeos, mandou pra seis amigas e falou assim, ó, manda pra mais seis amigas. Ela fez tipo uma pirâmide, né? Uma corrente do bem. Faça você a mesma coisa. Se você pegar o nosso vídeo e mandar pra cinco amigos seus e todo mundo que tá vendo isso aqui mandar, daqui a pouco a gente consegue bater os nossos 3 mil seguidores inscritos, né? Nossos 3 mil inscritos ali no nosso canal. A gente tá bem feliz. A gente não tá conseguindo gravar tanto quanto gostaria aqui na Espanha, justamente porque a Janine tá grávida, ela fica muito enjoada pra andar de carro. Então, uma viagem de 80 quilômetros pra ela é uma coisa muito insuportável. Então, a gente não está viajando. A gente tem alguns vídeos ainda dos Estados Unidos. Provavelmente, esse vídeo que você está vendo hoje... Hoje é o quê? Quarta-feira, né? Hoje é quarta. Quarta-feira. O vídeo tá subindo pra você essa quarta. A gente acabou de gravar o vídeo. Vai subir ele pra você ainda hoje. Domingo tem vídeo lá dos Estados Unidos. E a gente vai gravando pra vocês aí tudo que der sobre o nosso bebezinho aqui na Espanha. Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Beijo.